Vapu, 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 vapu É um tal de desce e sobe, tal de descer e subir As novinha do popotão vem jogando e senta Ih, quer me amar? Pode amar, mas vai ter que dividir Oh, quer me amar? Pode amar, mas vai ter que dividir Oh, quer me amar? Pode amar, mas vai ter que dividir Oh, quer me amar? Pode amar, mas vai ter que dividir Quem disse que eu menti pra tu, quer zoar o meu rolê Já falei que sou de geral, hein? Tutis, tutis, quero ver Não posso ser só de uma, isso não tem condição Quer beijinho? Sim, sim, namorar? Não, não O lance? Sim, sim, enrolar? Não, não Pra as danadinhas solteiras, o ritmo é esse aqui Quer me amar? Pode amar, mas vai ter que dividir Oh, quer me amar? Pode amar, mas vai ter que dividir Oh, quer me amar? Pode amar, mas vai ter que dividir É um tal de desce e sobe, tal de descer e subir As novinha do copotão vem jogando e senta Quer me amar? Pode amar, mas vai ter que dividir Oh, quer me amar? Pode amar, mas vai ter que dividir Quem disse que eu menti pra tu, quer zoar o meu rolê? Já falei que sou de geral, hein? Tutis, tutis, quero ver Não posso ser só de uma, isso não tem condição Quer beijinho? Sim, sim, namorar? Não, não O lance? Sim, sim, enrolar? Não, não Pra as danadinhas solteiras, o ritmo é esse aqui Quer me amar? Pode amar, mas vai ter que dividir Oh, quer me amar? Pode amar, mas vai ter que dividir É o DJ Luka Beat que tá chamado no grau É o DJ Luka Beat que tá chamado no grau E aí